FITCAT é uma marca muito importante dentro do Portifolio Chocolates, é uma marca que começou praticamente de 0 a 6 anos e hoje já é uma marca consolidada no mercado dentro das top 5. É uma marca que a gente acredita que o tipo de público e as coisas que a marca acredita, que a marca faz, tem tudo a ver com com este tipo de experiências. Dentro da loja ele pode, por exemplo, escolher o que nós chamamos um One Finger, colocar recheios por cima e toppings. Você tem mais de 1500 combinações que pode fazer quando você mistura o tipo de massa, o tipo de recheio e o tipo de topping. Você pode escolher uma lata, personalizar a lata com seu nome e colocar os produtos do Pica Mix. Você tem 18 produtos diferentes, 18 sabores diferentes de KitKat, que nós chamamos Pica Mix, que está no centro, no coração da loja. Você entra também num mundo mais virtual, dentro deste mundo de realidade virtual, que também é uma experiência. Com a própria loja fechada, você consegue interagir também com a marca desde fora da loja, tem um jogo e tem uma venda imagina na porta e tem um espaço específico só para você tirar fotos. Tirando os produtos tradicionais que você encontra no varejo, o resto dos produtos, te falaria que só 7, 8 produtos se encontra em outro lugar. Tem alguns importados que você encontra quando viaja, mas te falaria que mais de 40 produtos são exclusivos da loja. É a primeira loja que tem uma interação muito grande com o café. Nós temos uma parceria com o Expresso e colocamos um bar de cafés, um café, na parte de trás da loja, que acreditamos que tem 12 opções que os consumidores vão gostar muito. Criamos isso com uma agência que não está no Brasil, então foi um desafio durante mais de 10 meses de trabalho. Foi muito gratificante, porque o processo todo foi muito interessante e em algum ponto foi como criar uma startup dentro da empresa. E as expectativas com o valor é que as pessoas gostem muito da experiência, conheçam lados de KitKat que não conhecem e verdadeiramente tem a oportunidade de ter um break maravilhoso aqui.